Música Eu queria saber, a segunda vez você soca no porão, né? Exatamente, a segunda vez. A primeira, a gente participou de uma seletiva, fomos aprovados e dessa segunda vez a gente foi convidado. Eu sou dos anos 80, eu sou da época que punk era punk, careca era careca, headbang era headbang. Hoje, dentro da própria cultura punk, há uma ramificação muito grande. Onde existe cena punk, existe esse problema da violência, infelizmente. A gente canaliza essa violência, essa agressividade, todo para o nosso sono, o nosso protesto, entendeu? Que a gente mostra para as pessoas que o nosso governo é uma bosta, que o nosso país é cheio de problemas. É, o CD tá prensando, né? Daqui a pouco ele tá aí na... Já na... O pessoal é um CD mais maduro, que é mais comportamental, fala sobre o comportamento das pessoas e tal, uma coisa bem mais, vamos dizer assim, polida, com relação aos outros CDs. Estamos apostando muito nisso. E aí, você tá aí quietinho, cabisbaixo, triste. Isso é por quê? Isso é porque vocês abriram o capital? Os maltrapilhos, que esse é o porão do rock 2003. Positivo.